O time do Atlético Paranense perde a bola, hein? Olha a boa chance que pode vir aí pra equipe do Botafogo, Thiago Heleno chegou travando. Boa cobertura do Richard. Mas quase o Calu conseguiu aproveitar. O Richard falhou feio e o Calu, a gente percebe porque que ele não foi titular na maior parte dos jogos do Botafogo no ano. Qualidade técnica, espetacular, mas falta ele força pra jogar, né? Uma bola dessa, um jogador mais jovem ia parar dentro do gol do Atlético. Olha o cruzamento, o chute! Renato Kaiser! Gol! Gol do Furacão! Renato Kaiser! Fazendo valer a sua presença diária. Jogada pelo lado direito, belíssimo cruzamento do Carlos Eduardo. Para Renato Kaiser, que pega essa bola de primeira, manda pro fundo do gol. Abre o placar no Newton Santos. Renato Kaiser! Um para o Atlético, zero para o Botafogo. Sai na frente o Furacão, Leonardo Fontes. A gente falava da história do Canu, né? Não tem mais aquele pique. O Richard falhou, o Calu poderia ter conseguido um grande ataque pro Botafogo. Perdeu a bola rapidamente. Contra-ataque rápido, buscou o Carlos Eduardo, cruzou muito bem, rasteiro. Renato Kaiser chegando de trás. Era só chapar a bola e foi o que ele fez, né? Chapou no canto, Cavalieri não teve chance. O Atlético Paranense sai na frente. 1 a 0 para o Furacão, Guilherme Maia. 1 a 0, Furacão! Quase 32 minutos de jogo, o Atlético Paranense abre o placar. 1 a 0! E o Renato Kaiser, hein? É uma bola difícil de pegar, Léo. Essa bola cruzada, de primeira, uma bola difícil que, quando você pega em cheio, como fez o Renato Caio, categoria Kevin. Vem pra ataque o Botafogo. Zé Welleson, de primeira, botou na área, cabeçada, Pedro Raul. Ela fica com o goleirão Santos. Galera com a gente na hashtag Viva Jogo Bonito, lá no Twitter. Marcando o nosso perfil, arroba Brasileirão Play. Passa com uma galera aí, participe conosco. Daqui a pouco eu vou ler as mensagens que vão chegando. Renato Kaiser, Cavadinha, pra área. Essa bola sobra, olha o Furacão! Gol! Gol do Atlético! O segundo do Furacão! Jogada do Renato Kaiser! Carou a marcação! Uma cavadinha ali pra área. O Vitor Luiz afastou! E apareceu pra cutucar pro fundo do gol, o Léo Cittadini! Marcando o segundo gol do Atlético! Agora no Nilton Santos, 2 para o Furacão, 0 para o Glorioso, Léo Cittadini! Logo com 3 minutos do segundo tempo, o Atlético faz 2 a 0 no placar! Leonardo Fontes! É o gol que tranquiliza o Atlético pro segundo tempo e que desmonta um pouco a reação que o Botafogo poderia ter na volta do intervalo com as mudanças táticas, com a mudança tática feita pelo Barroca pra equipe melhorar, né? Então é um balde de água fria no Botafogo e é excelente o gol pra equipe do Atlético porque abre uma vantagem e porque freia, obviamente, né? Quando o time vem do vestiário no primeiro tempo, vem pra resolver alguma coisa no segundo tempo. E esse gol logo de cara esfria bem o Botafogo. Golaço, né? A saída da área do Renato Kaiser. É um centroavante que sabe jogar fora da área. É um centroavante que sabe jogar fora da área.